Leio em teus olhos O que eu já fui nesta hora O que fui para ti à outra hora Leio em teus olhos O amor de alguém É inconstante Sempre que ele vem Vai num instante Vê lá se o teu Não está muito diferente Continua igual ao meu Como era antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos O que recordações do passado Leio em teus olhos O que eu já fui nesta hora O que fui para ti à outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos O que eu já fui nesta hora Leio em teus olhos O que eu já fui nesta hora Fui para ti à outra hora Leio em teus olhos O que eu já fui nesta hora O que eu já fui nesta hora O que eu já fui nesta hora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto